bom dia boa tarde boa noite rapaz aí ó sai de baixo aí fazendo repasse tá voltando a cantar aí ó desde cedo só tá na vitola tá na capa fazendo repassezinho naquele trato né pimentão machista abobrinha né pepino japonês alimentação que esquenta né rapaziada a nutrópica ao picha e aí é com um grite passar desse jeito aí sei que não é inscrito no canal se inscreve deixa o seu like seu joguinho para fortalecer ative o sininho para ficar por dentro do remanejo só apreciação sai de baixo aí dando escanto aí na capa e desde cedo marcando território um e aí e aí e aí e aí Tchau. 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 E trinca tá aí. Trincaferra agradece. Tamo junto, rapaziada. Até a próxima. Valeu. Fui. É nóis.